Vamos, vamos, vamos em camarada e não vimos ninguém Vamos no fumacê e não vimos ninguém Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Cigarrão, o que aconteceu com o tipo? Tá perdendo pra caralho, tomou um chá de sumiço Ei, cinquenta, o que aconteceu contigo? Tá perdendo pra caralho, tomou um chá de sumiço Vamos no fumacê e não vimos ninguém Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Os TCPP da baixinho, os TCPP da baixinho Vamos em camarada e não vimos ninguém Vamos no fumacê e não vimos ninguém Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Ei, cigarrão, o que aconteceu contigo? Tá perdendo pra caralho, tomou um chá de sumiço Ei, cinquenta, o que aconteceu contigo? Tá perdendo pra caralho, tomou um chá de sumiço Vamos em camarada e não vimos ninguém Vamos no fumacê e não vimos ninguém Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Cigarrão, o que aconteceu com o tipo? Tá peidando pra caralho Tomou um chá de sumiço Ei, cinquenta, o que aconteceu contigo? Tá peidando pra caralho Tomou um chá de sumiço Vamos no fumacê e não vimos ninguém Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Os TCPP da baixinho Os TCPP da baixinho Os TCPP da baixinho Os TCPP da baixinho Vamos em camarada e não vimos ninguém Vamos no fumacê e não vimos ninguém Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Caralho, o cigarrão corre bem Caralho, o cinquenta corre bem Cigarrão, o que aconteceu com o tipo? Tá peidando pra caralho Tomou um chá de sumiço Ei, cinquenta, o que aconteceu com o tipo? Tá peidando pra caralho Tomou um chá de sumiço Tomou um chá de sumiço